vocês vêem que a minha mão direita que tá puxando ele não passa da reta da crina tá gente ó fica apoiado aqui sempre na reta da crina procuro manter minha mão numa posição só bem baixinha tá ele quis encaixar aqui ó perna de dentro entra agora é muito trabalho gente de perna ele quis pesar eu trago na hora que ele quer pesar eu trago ele pra fora da minha mão tá depois eu dou a opção dele vir aqui pra mim ó minha mão tá parada bem em cima da cabeça da cela aqui ó vou gravar um pouco tá vou tentar parar de frente pra vocês verem o meu irmão tá trabalhando sempre aqui encostar na cabeça da cela tá e eu quero que ele venha aqui pra mim ó tá dando um pouquinho de trabalho pra vir eu vou lá buscar ele aqui embaixo tá direita dele sempre um pouquinho mais chatinha de mexer que a esquerda veio ficou boa ele quis me carregar eu abro a mão pra ele pra trazer ele olhar depois eu trago ele de novo aqui então a opção dele trazer o focinho aqui toda hora põe a mão seguro quero que ele traga o focinho pra mim aqui ó tá depois eu quero que aprenda a trazer o movimento aqui ó mão de fora veio ajudou olha lá eu soltei eu quero pôr e deixar ele achar essa posição que eu quero só com uma rédea tá pôs um pouquinho de fora olha lá vem um pouco vem mais um pouco boa desse direito depois eu vou de esquerda então eu montei pra trabalhar uma coisa tem que trabalhar outra nele hoje olha lá vem um pouco mais 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 um pouco